Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tia Bruna está de volta, vai contar mais um pouquinho da palavra de Deus para vocês. E poder desfrutar desse amor maravilhoso que Deus tem para conosco. Mãe, 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 mãe. Oi, Júlia. Calma, filha. Você estava onde? Ai, mãe. O que foi, Júlia? Estou cansada. Está cansada? Você estava onde? Estava ali, mãe, conversando com o Juca. Ah, que legal. Estava falando com o Juca. É, mãe. Estava ali conversando com o Juca. Você estava ali no que, mãe? Pai, Júlia. Estou aqui. Vou começar a contar a história para as nossas ovelhinhas. O quê? Ovelhinhas? É, mãe. As ovelhinhas. Ué, achei que ia contar a história para a criança. Sim, Júlia. Para a criança. Nossas ovelhinhas com nossas crianças. Ah, entendi. Um monte de ovelhas bonitinhas, não é, mãe? É, são nossas ovelhinhas bonitinhas. Ai, mãe. Deixa eu falar uma coisa para você muito sério. Posso falar? Posso falar? Posso falar? Posso falar? Posso falar? Pode, meu amor. Pode falar. Ai, mãe. Como é difícil falar do amor de Jesus por Juquinha. Por quê, Júlia? Não é difícil, não. É sim. Mas é só você falar o que você sente. Ah, tá. Vou falar então para o Juquinha. Sim, Juquinha. Eu sinto fome, sono, dor de barriga. Não, Júlia. Não é esse tipo de sentimento, meu amor. Você tem que falar o que tem dentro de você. Ah, tá. Dentro de mim. Entendi. Juquinha. Eu tenho estômago, coração, pulmão. E meu pulmão está bom, né, mãe? Não, Júlia. Não é isso que é dentro de você, não, meu amor. É falar do amor de Jesus que está dentro de você. O que a palavra de Deus faz com você? Ah, mãe. Ai, agora entendi. Isso. Então, por causa da palavra de Deus que deixa você com o rosto bonito. Bonito do jeito que você é. Ah, que legal. Juquinha, tem solução para você, viu? É só ter Jesus no coração que você vai ficar bonito. Ai, Júlia, por favor. Faz o seguinte. Vai lá, avisa para o Juquinha que nós estamos gravando um vídeo aqui. Para ele ligar lá no YouTube, no nosso canal da Pibita Parica. E ele vai ouvir a história que eu vou contar hoje. E nós vamos saber que tipo de coração que o Juca tem. Tá bom? Vai lá e avisa para ele. Tá bom, mãe. Vou lá e avisa. Vou lá rapidinho. Tá bom, minha filha. Mas eu preciso ir correndo. Pode ir devagar. Posso ir rapidinho? Posso ir devagar? Não, eu quero correndo. Não, Júlia. Vai devagar. Tchau! Foi. Correndo. Então, gente. Vamos começar a nossa história. Depois a gente volta para ver se a Júlia foi lá e falou para o Juquinha que era para ele assistir. Ok? Um beijo enorme em vocês e fique com a história. Vamos lá? Vamos juntar todo mundo aí no sofá, na sala, na cozinha, no quarto. Junta aí todo mundo, papai, a mamãe, os irmãos. E vamos ouvir mais uma palavra de Deus para os nossos corações. E hoje eu vou contar uma história que aconteceu há muito tempo atrás. E ela está lá no livro de Mateus. Lá na sua Bíblia aí você pode pegar e abrir. Lá em Mateus, capítulo 13, de 1 a 23. Isso mesmo. Ah, lá nesse livro conta uma história de que Jesus, ele estava numa praia. E estava muita gente, tinha muita gente, muita gente andava com Jesus. É, Jesus andava de um lugar para o outro para falar do amor de Deus para essas pessoas. E aí Jesus estava ali na beira do mar com aquelas pessoas. Mas tinha muita gente, muita gente. Jesus pediu para que seus discípulos arrumassem um barco. E ele falasse lá do mar para que as pessoas pudessem ouvi-lo lá na areia da praia. E aí Jesus falava de uma forma diferente. Ele falava através de parábolas. Isso mesmo, de parábolas. Porque era uma forma muito mais fácil das pessoas entenderem o que Jesus estava explicando. Porque algumas pessoas já tinham conhecimento para entender o que Jesus falava. Mas outras não. Então por isso, Jesus falava através de parábolas para que essas pessoas pudessem entender. E é assim que ele falava. E então Jesus começou. Um semeador saiu a semear. E essa semente que estava com esse semeador, caiu de repente num chão duro, onde as pessoas passavam e pisavam. Era uma terra que não era muito legal para se plantar. E ela caía ali no meio do caminho. E aí vinham os passarinhos e comiam toda aquela semente que ficava ali. Outras sementes caíram em meio das pedras. Tinha até um pouquinho de terra ali, está vendo? Mas só que a plantinha, quando ela começava a nascer, o sol quente, muito forte e a pedra esquentava e a plantinha logo morria. Outras sementes caíram em meio aos espinhos. É! Ela caiu ali no meio dos espinhos. E logo quando ela começava a crescer, os espinhos sufocavam essa semente. E ela não vingava. Ela não tinha vida. Mas outras sementes caíam em terras férteis. É! Em terras que davam frutos. Isso! As árvores cresciam e davam frutos. E dos frutos davam outros frutos. Que davam outros frutos. Que davam outros frutos. Sim! Desse jeito. E aí os discípulos e aquelas pessoas perguntavam. Mas o que você quer dizer com isso, Jesus? Não entendi. Sabe, queridos? Jesus explicou o seguinte. Essa terra são os nossos corações. A semente é a palavra de Deus. E o semeador somos nós. Nós podemos sair por aí a semear. E às vezes nós vamos encontrar vários tipos de terra. Vários tipos de solo. E esses solos são os nossos corações. Então, aquela semente que caiu no chãozinho ali duro. Naquele chão ali que não era uma terra muito preparada. Era a semente, a palavra de Deus, que alcançou aquele coração duro. Tentou entrar ali a palavra de Deus. Mas a pessoa estava assim, com o coração muito duro. Ela dizia que igreja não servia para nada. Que essa coisa de ler a Bíblia e cantar louvores, ó. Não estava com nada. Isso mesmo. E aquele coração que caiu aqui, ó. A semente que caiu nas pedras. Era um coração que a palavra de Deus, ela chegou ali. Mas ela ficava assim, muito em dúvida. Ela falava assim, ah. Eu não sei se é muito bem isso. Eu acho que não está na hora ainda, não. Não está na hora de eu abrir meu coração assim para Jesus. De entrar nesse negócio. Não está legal, não. Então, esse tipo de solo também é bem complicado, né. A semente que caiu nos espinhos. São daqueles corações. Que eles estão deslumbrados com as coisas lá do mundo, sabe. Que eles acham que ir para a igreja é perder tempo. Porque eles precisam trabalhar para ganhar dinheiro. Eles precisam comprar os carros. Eles precisam comprar roupa da moda. Aquele videogame maneiro que está aí no auge. Então, as pessoas que têm esse tipo de coração. São as pessoas que não recebem a Jesus. Do jeito que devem receber. Sabe, eles esquecem daquele versículo. Que diz que eu posso todas as coisas. Mas nem todas as coisas me convêm. E que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Mas existe aquele solo que a semente cai. E ela rende muitos frutos. É um coração que está aberto e preparado para receber a palavra de Deus. Para anunciar a palavra de Deus. E ela vai levar essa semente para outros corações. Isso mesmo. E o seu coração pode estar assim agora. Um coração fértil. Um coração que vai receber a palavra de Deus. E vai levar para as suas famílias. Vai levar lá para os seus amiguinhos da escola. Isso mesmo. Você vai falar do amor de Deus para aquelas pessoas. Ah, tia Bruna. Mas eu acho que o meu coração está meio duro. Sabe, tia Bruna. Calma. Não se preocupe. Você tem hoje a chance de pedir perdão para Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer entrar no seu coração. Fala com Ele. Coloca a mão no seu coração. E fala. Jesus, entre no meu coração hoje. Eu não quero ter mais um coração duro. Faça morada no meu coração. E que esse coração, cheio da tua palavra. Possa estar levando a palavra para outros que não têm um coração assim. Então, meus amados. Prestem bem atenção. Jesus quer entrar no seu coração hoje. Seja uma terra fértil. Seja um coração aberto a ouvir a palavra de Deus. Não seja um coração duro. Um coração duvidoso. Ou um coração que vislumbra as coisas lá de fora. Que as coisas lá de fora estão melhores. Mas não estão. Então, abra o seu coração para Jesus hoje. Deixe Ele entrar no seu coração. E essa é a palavra que eu queria dar para vocês hoje. Tá bom? Fica com Deus. E até breve. Tá bom? Um beijo da tia Bruna. Mãe, 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 mãe. Ah, Ju. Mãe, falei com o Juquinha. Mãe, falei. Mas sabe o que eu acho? Fala. Eu acho que eu preciso aprender a falar do amor de Jesus. Eu preciso deixar que o meu coração seja transformado e que eu possa falar tudo aquilo que Jesus está dentro do meu coração. Isso, meu amor. Jesus tem que estar no seu coração e você tem que falar para as pessoas do que Jesus está no seu coração. Mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe, mas eu não consigo. Consigo sim, meu amor. É só pedir a Jesus. E como é que eu falo com Jesus? Ué, orando. Você tem que orar para falar com Jesus. Ah, mãe, me ensina a orar, então? Vamos lá, Júlia. Eu vou te ensinar a orar. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou falar e você repete, tá bom? Tá bom. Então, fecha os olhinhos. Fecha os olhinhos. Não, Júlia, eu vou repetir, mas a oração, você vai repetir a oração, tá? Tá bom. Baixa a cabeça e fecha os olhos. Tá bom. Então, vamos lá. O que eu repetir você fala, tá? Tá bom. Fecha os olhinhos. Fecha os olhinhos. Júlia, a oração. Tá bom. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Tá bom, desculpa. Então, vamos lá. Vamos orar? Vamos. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Por aprender. Por aprender. Mais um pouco da palavra de Deus. Mais um pouco da palavra de Deus. Faça morada no meu coração. Faça morada no meu coração. E use a minha vida para levar a tua palavra. E use a minha vida para levar a tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, mãe. É facinho, viu? Viu? É facinho. Então, vou olhar para o Juca. Que ele tem que deixar aquele coração pula-pula dele de lado. Coração pula-pula? É, mãe. Coração pula-pula. Porque eu falo a palavra de Deus para ele. Ela bate e volta. Bate e volta. Ah, tá bom. Então, e aí que ele possa se transformar o coraçãozinho dele também, né? Sim, mãe. Sim, sim. Vamos cantar, mãe? Vamos cantar. Que legal. Que música você vai cantar? Vou te ensinar uma música legal. Então, me canta. Me ensina. Vamos lá. Se meia-doa vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Se meia-doa vai levando a semente e vai cantando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Se meia-doa vai levando a semente e vai cantando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Se meia-doa vai levando a semente e vai cantando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Que bom, Júlia! Isso aí, que nós possamos perseverar, possamos ir lançando essa semente que é a palavra de Deus no coração daquelas pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus. Certo? Certo! Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!